Olá amigos cabeças de gasolina, sejam muito bem-vindos, esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. O meu nome é Sérgio Civerny e hoje nós vamos conversar sobre os mitos da Fórmula 1. O que não é verdade anda por aí como um fato, hein? Vamos começar com o primeiro grande mito, meu amigo Bruno. Qualquer piloto é campeão com um carro bom. Isso é verdade ou é um mito? Cara, eu não consigo concordar com uma coisa dessa, sabe? É uma falsa relação, porque eu acho que todos os pilotos bons que são campeões da Fórmula 1, eles também contam com carros bons. Mas daí pra dizer que qualquer piloto que senta num carro vai ser campeão não se sustenta, até porque nós temos exemplos de sobra na história da Fórmula 1 que isso não acontece. É óbvio que existem ocasiões em que pilotos um pouco menos qualificados do que outros acabam sendo campeões por circunstâncias, mas todos os pilotos que se destacaram na Fórmula 1, né? Você pega os maiores da história, você tem Senna, Fanjo, Schumacher, Jim Clark, qualquer piloto que você coloca no top 5 da história, todos eles, em todos os momentos de destaque, eles tiveram uma grande equipe por trás. Então eu acho que é importante saber separar essas duas coisas e entender que nem sempre, né? Você precisa ter um carro bom pra lá, mas não quer dizer que qualquer piloto que senta lá vai fazer a mesma coisa. Então tem que ter um pouco de cuidado. Nós temos, por exemplo, o Hayek Kovalainen, que andou na McLaren de 2008 a 2009, apareceu como um grande nome, fazendo boas corridas na Renault, e na McLaren sofreu com o Lewis Hamilton como companheiro de equipe. E o Mark Webber, né? Que sempre foi um bom piloto, muito interessante, mas o Vettel era muito mais veloz. E o Mark fala sobre isso na biografia dele, e até num programa especial que a Sky Sports fez, ele comenta essa história. Provavelmente o Vettel era um pouco mais rápido do que eu. E o que conta muito contra o Webber é o fato dele não ter sido nem vice-campeão mundial, né, Bruno? Sim, e se você pegar os números do Webber na passagem dele pela Red Bull, principalmente nesses anos de domínio, né? Curiosamente, nos anos de mais domínio do Vettel, em 2011 e 2013, foram justamente as temporadas mais apagadas dele, né? Isso que é muito curioso de ver, quando o carro se destacava, quem nadava de braçada na Red Bull era o Sebastian Vettel. O Webber não conseguia ver a cor da bola e nem mesmo, como você falou, conseguiu ser vice-campeão. Como eu até falei, existem alguns casos, né? Você citou o Kovalainen, tem muitos e muitos casos, né? Só que às vezes o que faz algumas pessoas terem essa impressão, né, de que qualquer piloto ganha com qualquer carro, são alguns exemplos pontuais, né? Por exemplo, o Damon Hill. O Damon Hill é um cara que eu tenho um respeito muito grande por ele, pela história dele, pela forma como a carreira dele nas pistas se desenrolou e como ele conseguiu se manter, se estabilizar na Fórmula 1 e se tornar até campeão. Eu tenho um grande respeito. Você há de convir que a circunstância em que ele foi campeão foi totalmente favorável, né? Ele tinha ali o melhor carro, a Williams era o melhor carro de 1996, não havia nenhuma outra equipe minimamente competitiva para conseguir bater de frente com a Williams de forma consistente, e o companheiro de equipe dele era o novato, né? Que era o Jacques Villeneuve. Ali você pode até questionar que a circunstância foi perfeita. Significa que qualquer um seria campeão? Não. O Damon Hill, naquele ano, ele conseguiu fazer o trabalho dele bem feito. Então, nós temos exemplos de sobra, né, Sérgio? Acho que tem muitos exemplos aí de pilotos que passaram por equipes de ponta e não conseguiram nem de perto repetir o rendimento do seu time. Basta lembrar, por exemplo, o Gerard Berger na McLaren, nos anos 90, no começo dos anos 90, 90 e 91, a McLaren tinha um carro muito forte, aí pode até entrar na conversa se a Ferrari era tão boa quanto em 90 ou se a Williams era tão boa em 91, o Berger ganhou uma corrida no período dele, né, nesses dois primeiros anos, só em 92, que foi o ano mais difícil que ele se destacou. Em 90 e 91, ele só ganhou aquela corrida que o Senna abriu para ele no Japão, ou seja, o cara tem que sentar no carro e tem que acelerar, e isso é um outro nível de exigência que a categoria tem e que poucos conseguem entregar, né? O Vettel, né, o Vettel que é um cara que muita gente ainda questiona até hoje, né, que o Vettel conquistou quatro títulos em sequência, e muita gente até que se questiona, né, poxa, será que o Vettel só é aquilo que é em termos de número por causa de carro? Também acho difícil concordar com isso, certo? A gente já falou, por exemplo, dos maiores domingos da história da Fórmula 1 em outro vídeo, você pode clicar aqui nesse card para assistir. Claro que a gente vai falar que os carros construídos pelo Adrian Newey, na época clássica da Red Bull, foram obras de arte. Mas a gente também tem que pensar que um bom piloto, um carro bom, geralmente faz chover. E foi justamente o que o Vettel fez. É, ali foram dois anos em que o Vettel precisou ralar muito para ser campeão, né? Ele que, em 2010, que você também mencionou, chegou ali na rodada final em Abu Dhabi, tendo que correr por fora, tendo que descontar ali uma diferença, e ele conseguiu tirar ali o melhor naquela reta final do campeonato, né? E não tem como falar que a Red Bull estava nadando de braçada. A gente tinha uma concorrência muito forte, foi um campeonato em que as forças se oscilaram ao longo do ano, né? Tinha momentos em que a Red Bull era melhor, tinha momentos em que a McLaren era melhor, e até a Ferrari, né? A Ferrari começou aquele campeonato muito bem, com o Alonso ganhando. Então, era um campeonato muito equilibrado, e com, como até mencionei no tópico anterior, com ótimos pilotos em todas essas equipes. Então, o Vettel precisou ser consistente, ele foi exigido muito naquele campeonato, precisou mostrar maturidade, né? Teve corridas complicadíssimas, teve falhas mecânicas também, né? Acho que é bom que se destaque, né? Se você olhar os números, poderia ser um campeonato até mais tranquilo pro Vettel, caso ele não tivesse alguns problemas, né? Ele ia ganhar no Bahrein, na primeira corrida do ano, o carro quebrou, né? Ele acabou chegando em quarto. A mesma coisa na Austrália, que ele tava liderando, o freio quebrou. Aquela prova na Coreia do Sul também, enfim, a gente vai citando exemplos, porque também foi um campeonato muito apertado, com forças apertadas, mas o Vettel se destacou, né? O Vettel se destacou ao longo daquele ano, e também, se a gente for pra 2012, foi a mesma coisa, eram oscilações de força entre as equipes. Na hora do Vamos Ver, o Vettel conseguiu emendar os melhores resultados, e conseguiu vencer na rodada final no Brasil, que era uma parte que ele já chegou na liderança do campeonato. Então, cara, ele foi exigido, né? Ele foi exigido, foi colocado contra as cordas, né? Como se diria no boxe, e precisou reagir. E reagiu muito bem, e conquistou dois títulos difíceis, contra concorrentes muito fortes, né? Contra uma concorrência à altura, e se destacou. Eu acho que também, não tem como se pegar só por 2011 e 2013, e ignorar 2010 e 2012. Terceiro mito. O segundo piloto é sempre um injustiçado. A gente tem que dizer, Bruno, que existem duas características muito importantes pra um profissional, pra um piloto profissional. Ele tem que ser veloz, e ele tem que ser constante. De nada adianta ele ser veloz, e destruir o carro a cada corrida, como um certo venezuelano que passou pela Fórmula 1. E de nada adianta ele ser muito constante, e não ter muita velocidade. Sim, é, a gente precisa entender primeiro por que que o primeiro piloto é um primeiro piloto, né? As pessoas às vezes pegam essa fama de que o primeiro piloto é o cara da equipe, o segundo é injustiçado, porque algumas coisas a gente vê em equipes de ponta, né? Ah, é Cubinho e Schumacher, a gente vai falar disso também. E outras equipes que tinham um tratamento diferenciado entre seus dois pilotos. Em equipes grandes, você precisa entender por que que um é primeiro piloto e o outro não. O primeiro piloto, geralmente, era o primeiro piloto, porque eles se mostravam um cara mais competente e um cara que a equipe tinha mais confiança em apostar as fichas em longo prazo, né? Pegando, por exemplo, o caso da Ferrari, o Schumacher, ele conseguia ser mais consistente ao longo de um ano. Havia momentos em que o segundo piloto, seja o Barrichello, seja o Irvine, eles conseguiam também se destacar e ofuscar o Schumacher em uma corrida ou outra. Mas, no longo prazo, a equipe tinha, apostava as fichas em um piloto só. Isso sempre acontece, né? Isso sempre acontece. O primeiro piloto, ele tinha mais argumentos técnicos para ser considerado como tal. Se a gente pensar, no começo da Fórmula 1, que a gente tinha até três carros, quantas corridas que o Fangio não ganhou porque o carro quebrou e o segundo piloto saiu do carro e entregou o carro para o cara vencer. Então, isso sempre aconteceu na Fórmula 1. Próximo, Ayrton Senna venceria o Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Assim, ficou um pouco difícil de saber de fato o que aconteceria caso a prova continuasse. Mas, até tem a imagem da corrida que o Senna, quando está perseguindo um outro carro, ele dá uma passada ali naquela chicane da saída do túnel, que ela tinha na época um perfil muito diferente do que tem hoje. E ele passou ali com força ali, que era uma guia praticamente, um meio fio. O carro deu um salto e tem gente que diz que o Senna não conseguiria completar aquela prova porque a suspensão talvez não aguentaria. Tem também a história de quem fala do Stefan Bellof, como é que seria caso o Stefan Bellof conseguisse chegar, porque o Bellof vinha tendo um ritmo muito forte com pista livre, mas o Senna conseguiu lidar com o tráfego muito melhor e aí sim ele abriu uma diferença o que não serviria para nada no final das contas já que o Stefan Bellof acabou desclassificado de todas as provas por uma irregularidade da Tio. Essa informação vem de um dos mecânicos da época da Toleman que teria confirmado que a suspensão ia acabar dando problemas e provavelmente o Ayrton Senna abandonaria aquela prova, mas vale lembrar que nós conversamos com um dos mecânicos da Caterham naquela época que o Bianchi pontuou com a Marúcia em Mônaco e ele também confirmou que o Ishbon da Marúcia do Bianchi ficou com sérios problemas e mesmo assim o Bianchi conseguiu levar o carro até o fim da prova. Último mito de hoje, Bruno. Quero ver você explicar essa. Glock tirou o título do Massa em 2008. Teve tanta teoria da conspiração naquela época e até hoje em dia muita gente acredita nisso. Ah, tem, viu? Acho que tem muita gente que se ouve o nome do Timo Glock e já começa a ficar maluco da vida. É que assim, aquele final de 2008 foi tão cinematográfico, foi uma loucura tão grande que é natural que uma circunstância assim se crie em teorias mais conspiratórias, né? De que, poxa, o cara perdeu a posição na última volta, na última curva, né? Na verdade, não é nem tanto na última curva, eu já estava ali já nos metros finais porque a prova ia terminar ali poucos segundos depois. Mas foi uma coincidência tão grande que aconteceu ali, né? De a chuva ter aumentado da forma como aumentou na hora que aumentou, né? Porque até então a gente, acho que muita gente acompanhou essa prova pela televisão, com a narração, e o pessoal estava até acompanhando o tempo do Glock, né? Que quando o pessoal abria a última volta, poxa, o Glock está lá andando bem ainda, né? A pista está boa o suficiente para ele, ele está andando bem, então a preocupação do Hamilton para ser campeão, ele teria que repassar o Vettel, né? O Vettel que tinha passado ele poucas voltas antes. Mas ali a chuva apertou bem naquele momento, né? E aí o Glock, ele arriscou, né? Estava com o pneu de pista seca, era uma pista molhada, perdeu completamente tração, e aí aconteceu o que aconteceu. Se a gente olhasse todos os fatores, toda a cronometragem, de tudo, olhando a dinâmica da prova como um todo, a gente vê que assim, o Hamilton, ele precisava chegar no quinto lugar, pelo menos, né? 71 voltas, em 85% delas, o Hamilton estava tranquilo sendo campeão, né? Porque ele estava andando em quarto ali, estava com a posição mais suficiente para ser campeão. O Massa só teve a chance de sonhar em ser campeão aquele dia, porque choveu, porque todo mundo foi para o boxe, menos as Toyotas, né? Do Trulli e do Glock, que coincidentemente andaram no mesmo ritmo, né? Os dois carros andaram em ritmo praticamente parecido, porque estavam com pneus praticamente iguais em condições idênticas. Então, você pode ter uma boa base para comparar ali. Então, o Massa só pôde sonhar porque o Glock arriscou, tá? Então, eu inverto um pouco isso e digo que sim, o Glock foi o cara que quase deu o título ao Massa naquele dia, porque ele arriscou. Mas, começou a chover naquela hora e o Glock não conseguiu aguentar. Não conseguiu aguentar porque as condições pioraram. E mesmo assim, né, Sérgio, a gente está falando só daquele dia, né? Só daquela prova de Interlagos, mas um título você ganha ou um título você perde ao longo do campeonato inteiro. Você tem provas em que a Ferrari errou, em que o Massa errou, em que pontos foram desperdiçados, o motor estourou, o Massa teve aquela quebra doída na Hungria, né? Muita gente até lembra de Singapura e tal, mas, cara, a Hungria eram 10 pontos que estavam na conta do Massa. Ele também perdeu 8 pontos quando rodou sozinho na Malasa. Então, você vai perdendo pontos aqui e ali, chega no fim, é óbvio que um pontinho que você perde quando o teu rival passa o cara na última curva vai ser muito mais doído. Mais pontos são marcados pelo campeonato inteiro e, infelizmente, para o Massa custou muito caro aqueles pontos que ele perdeu ao longo do ano. Então, bola para frente. E é isso, amigo Cabeça de Gasolina. Você tem algum outro mito que você queira compartilhar com a gente? Coloca aqui na caixa de comentários. Também não deixa, ó, vai aparecer aqui o link, ó. Se inscreve no canal do Projeto Motor aqui no YouTube. É sensacional. Ele sempre tem discussões todas as quintas-feiras falando sobre o mundo da Fórmula 1 e nos domingos de corrida eles têm um bate-pronto para conversar sobre tudo que aconteceu na prova. Recomendo bastante. também entra no site projetomotor.com.br Lá eles têm uma sessão só para isso, só para falar de verdade ou mito além de matérias fantásticas, opiniões. Então, um dos melhores sites do Brasil sobre o assunto. Entra lá e nós nos vemos no próximo vídeo. Boteco F1 a sua dose de Fórmula 1 com gelo. Ele, irmão, até mais e se inscreve no canal. Fórmula 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri